Tem 26 anos que eu tô trabalhando com livros, falei com família, meus filhos nasceram aqui, então tem uma história de família muito grande. Trabalhar com sebo é enriquecedor. As pessoas são diferentes também, cada uma que aparece aqui dentro traz uma novidade, traz um contexto também, e é um local que a gente aprende demais. É desafiador, segura a gente, são as vendas online mesmo. O pessoal com a pandemia acabou ficando mais em casa também, então a parte realmente de online foi a que deu retorno pra gente mesmo. Comece em devagar e com um assunto que goste, que seja estoicismo, filosofia, ah, eu gosto do livro que passa mensagem, Richard Bach também, uma delícia. Então começa livros que você goste e que leia pouquinho, que seja uma página por dia, um capítulo por semana, e você vai avançando. Mas tem que ser aquilo que você gosta, não dá pra começar um Dom Casmurro se você ainda não tem afinidade com a leitura, né? Então que seja o Jorge Amado, que é a nossa literatura, aquela coisa de praia, aquela coisa de mar, de ser humano. Então é bem gostoso, começa devagar. A gente fica aberta, minhas portas aqui estão abertas pra qualquer idade, desde de criança mesmo, que eu já recebi aqui bebê até 90, 100 anos. Vem aprender um pouquinho, vem buscar um pouquinho de conhecimento pra enriquecer sua vida. O livro faz uma diferença enorme, ajuda muita coisa e planta umas ideias, planta amor na pessoa. E vamos para você. Legenda por Sônia Ruberti